Olha esses colachos que ela vai tomar agora, pessoal. Olha só. Uma MC mestre cerimonial. Você cantou? Já que você era minha fã, você deveria saber. É, pessoal. Dessa vez, deu muito ruim pra MC Pipoquinha. Ela foi tentar tirar onda no Super Pop com a Mulher Pira. E vocês já podem imaginar o que que deu, né? É claro. Na verdade, já era pra MC Pipoquinha já ter se ferrado há muito tempo. E quando eu falo se ferrar, é ser presa. Se a gente vivesse em um país sério, um país sério de verdade, eu vou te falar. Ela já estava presa. Uma mulher que faz show, onde tem crianças e adolescentes. E ela faz uma apresentação, pelo menos ela chama, né? Aquilo de apresentação. Com conotação sexual, eu não preciso falar mais nada, né? Isso, por si só, é crime. Mas, em se tratando de Brasil, não é isso que coloca a pessoa na cadeia. E aí, o que que aconteceu? MC Pipoquinha foi no programa Super Pop. E nessa parte, a gente não sabe o que que é pior. Se ela ter ido no programa, ou se é o programa ter convidado ela pra ir no programa. E aí, no meio do programa, ela tentou tirar uma onda com a ex-mulher Pira. Que diz, pelo menos ela diz, que largou a carreira. Ela largou a carreira que ninguém nem sabia que ela tinha. Nunca nem vi. E aí, você já pode imaginar o que aconteceu, né? E é claro, nessa briga, a gente fica do lado da briga. Mas, pelo menos, a gente vai sair desse vídeo aqui de alma lavada. Por ver a MC Pipoquinha escutando umas verdades e tomando uns culaches ao vivo. Ó, essa aqui é a cara da MC Pipoquinha. E essa aqui é a cara da ex-mulher Pira. E você sabe, né? Que pipoca com Pira não combina. Então, você já imagina que vai dar merda, né? Pessoal, eu tenho desconto exclusivo da Brasil Paralelo pra quem assiste aqui o meu canal. 50% de desconto em todos os planos. É a Black November da Brasil Paralelo. É o maior desconto do ano. E você assinando agora, você vai ter acesso a filmes com a curadoria do Brasil Paralelo. Programação infantil segura, que nos dias de hoje é muito importante. E você vai ter acesso a mais de 100 produções originais da Brasil Paralelo. Que você já sabe que é um grande sucesso. Você vai ter acesso à Direita no Brasil. Que é uma trilogia que mostra se tem algum futuro pra Direita no Brasil. Entre Lobos, que está entre os maiores sucessos da Brasil Paralelo. Que mostra a crise na segurança pública que a gente vive hoje. Nesse filme, você vai entender por que o vagabundo que rouba o celular não vai preso aqui no nosso país. Tem os documentários sobre o feminismo, sobre a Argentina, sobre a Venezuela. Que por sinal, esse é muito top. O cara que faz esse documentário, ele entra na Venezuela escondido. E mostra como que está a crise lá dentro do país. E em breve, vai ter uma super produção sobre a história do comunismo. Que vai ter vários especialistas comentando sobre o assunto. Então aproveita pra você fazer a sua assinatura com 50% de desconto. O plano básico sai por menos de R$10. Imagina você ter acesso a isso tudo aqui que eu falei por menos de R$10. Então não perde a oportunidade. Eu vou deixar o link pra você fazer a sua assinatura aqui na descrição. Ou você aponta o seu celular pro QR Code que está aqui na tela. E já garante a sua assinatura com esse super desconto. E esse valor é só pra vocês que assistem aqui o meu canal. E é claro, é por tempo limitado. Então já aproveita e clica aqui no link da descrição. Eu estou aqui com ela que era mulher pera e não é mais. Tudo bem, Suellen. Tudo bem, Lu? Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Gente, não tem como não ser mais pera, né? Eu sempre vou ser. Não tem como. Eu já tatuei o nome aqui no braço. Não tem jeito. Eu só não faço mais shows. Sim. Parei. Hoje em dia eu sou mãe. Estou mais tranquila. Não, pode fazer também. Mas assim, só pra deixar claro, eu nunca fiz. Não tenho nada contra a pipoquinha. Sim, claro. Mas assim, fazia um funk de duplo sentido, sim. Porém, eu nunca pratiquei. Não, tudo bem. Mas a gente está falando... Não, não estou apontando o dedo. Eu não conhecia ela. Passei a conhecer pesquisando no Google quando eu tive o convite de vir aqui. Só estou deixando claro que eu pesquisei e meu funk era completamente diferente do dela. E dentro da sua carreira, quando que você achou que tinha que parar? Eu sempre... Eu sou do interior de São Paulo. Eu vim pra cá com 18 anos de idade e eu sempre tive em mente que nos meus 30 anos eu ia parar de fazer show. Sabe o que eu acho engraçado? É que o funk de todas as duas tinha putaria, tinha duplo sentido. Todas essas coisas que acabam com a imagem da mulher. Aí agora ela quer dar uma de mulher recatada do lar. Porque eu ia juntar dinheiro, eu ia investir, eu ia ganhar dinheiro com outra coisa. Foi assim a minha carreira. Muito. Eu ganhei muito dinheiro com o funk. Não cuspo, deixar bem claro, não cuspo no prato que eu comi, entendeu? Sim. Agradeço muito ao funk. Porém, eu não fazia esse funk apelativo que é da pipoquinha. Nada contra você, sua vida pessoal, nada contra. Você se achou assim, maravilha. Só que eu não pratico isso. Eu não coloco crianças no meio. Pelo menos. Aí sim, um ponto positivo. Eu não. Entendeu? Agora, no caso, na época que você chegou, era essa questão das mulheres frutas. Então você entrou nesse... Sim. Eu trabalhava com a sensualidade e não com a sexualidade. Eu nunca fui no palco fazer sexo oral. É, porque hoje é outro engajamento. Mas você faz mesmo? A Luciana Gimenez dando uma de inocente. Chamou a mulher pra ir no programa dela. Ela não sabe que ela faz esse tipo de putaria no show dela. No show, né? No show. Você tem que ir no meu espetáculo. Meu Deus do céu. Você tem que ir. É outro mundo. Realmente. É um mundo deprimente. É deprimente uma mulher depender de fazer esse tipo de coisa que ela faz pra poder ganhar dinheiro. É deprimente. Luciana, ela chamou uma fã... É um outro mundo. Eu tenho pipoquete, não tenho fãs. Vamos respeitar a família brasileira? Vamos respeitar a apresentadora? Eu tô bem. Você é mãe da família, né? A cara da Luciana é melhor. Eu tô ótima. Agora, as pessoas batem nela muito. Quanto mais bate, mais eu cresço. Ó, tá vendo? É isso que não pode falar numa TV, amor. Você tem que aprender. Ah, você não é professora pra me ensinar. Não, não sou. Mas eu tô há muito tempo atrás já. Mas você desistiu da sua carreira. Você não pode. Não, não desisti. Eu apenas dei uma pause. Entendeu? Deu uma parada. Sem sensualizar ainda. Ai, gente. Olha, eu vou falar a verdade. Eu sou muito sua fã. Sabia? Não foi quando ela chegou. Eu não falei bem. Ela falou. Ela falou. Você só chegou. Eu falei muito bem de você. Eu te acompanho muito. Você gostava das mulheres frutas? Gostava muito. Sempre acompanhei você. Então se inspira nas mulheres frutas, amor. Não é que eu sou outro tipo de comida. Eu sou pipoca. É. Ela é o nível... É muita baixaria na TV brasileira, né? Jamais. Eu já sou um milho estourado. Mais evoluído, assim. É, eu sou estourada. As mulheres frutas foram estouradas na época delas. A gente fez muito sucesso. Com certeza. Agora é o meu momento. A gente trabalhava com o corpo. A gente era dançarina. Daí resolvemos virar uma MC. Você nunca cantou? Mestre cerimonial. Você cantou? Já que você era minha fã, você deveria saber. Você cantou? Aí você me responde. Tem como o jovem brasileiro está diferente do que a gente está vendo hoje? Hoje o jovem não quer estudar, não quer se informar. Por quê? Porque é isso aqui que a TV passa para o jovem como exemplo de sucesso na vida. Aí você me diz. Como que uma menina de 11, 12 anos, como que ela vai entender que para ela ser reconhecida, dela ter dinheiro, como que ela vai entender que para ela fazer isso ela tem que estudar, ela tem que se informar. Como que ela vai entender isso se quem é vista como mulher de sucesso faz isso aqui? É justamente a mulher que não tem estudo, não sabe falar, só sabe rebolar e fazer coisas com conotação sexual, não sabe cantar. Você pode ter certeza que a MC Pipoquinha não sabe cantar. Provavelmente ela só canta no playback e pode acreditar que a voz dela é toda afinada em estúdio. Então como que o jovem brasileiro vai querer se esforçar, vai querer estudar, se ele vê que a pessoa que ele admira não faz absolutamente nada disso e ainda está tendo sucesso, está sendo reconhecido e na TV brasileira? Infelizmente é essa informação que o jovem tem de exemplo hoje. Você vê o funk, ele nasceu por volta de 1970 e a origem dele é uma mistura do jazz com soul. E o funk antigamente era como o rap. As pessoas usavam o funk para poder cantar e mostrar a sua realidade nas letras da música. Outras pessoas se identificavam e faziam um grande sucesso. Quem que não lembra aí dos primeiros funks brasileiros? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Se você pegar as letras antigas, o funk exaltava a paz. Então a gente foi disso, de exaltar a paz, mostrar a realidade do povo brasileiro para isso aqui em 2023. Olha só a música da MC Pipoquinha. Tem uma que se chama assim ó, Quero ser enterrada de quatro. O quê? Será que isso aqui é pedido pós-morte? É sim. Tem outra aqui também muito interessante, olha só. Bota na Pipoquinha. Será que é para botar sal na Pipoquinha? Acertou, miserável. Sério, pessoal. É isso. É isso que é chamado de música hoje em dia. E eu vou falar para vocês. Se parte da nossa sociedade tivesse um mínimo, um minimozinho de critério para poder selecionar os artistas que eles vão escutar, que eles vão seguir, que eles vão ser fãs. Eu vou te falar. Se essa parte da sociedade tivesse um mínimo de critério, pessoas como MC Pipoquinha nunca, nunca teriam subido em cima de um palco na vida e nunca falariam que era artista. Mas, no país que a gente vive até ex-presidiário vira presidente, o que é uma pessoa virar famosa repetindo palavras de baixo calão? Não é nada. Não é nada. É esse tipo de artista aí que a gente tem para hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa entubada que MC Pipoquinha levou e o que você acha da sociedade, quer dizer, uma parte da sociedade eleger esse tipo de pessoa como artista. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu Anibal.